Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre racionalização de denominadores. Este é um assunto que normalmente se estuda na oitava série ou nono ano do ensino fundamental. Eu não vou ficar aqui preso em questões teóricas, por exemplo, não nos interessa muito aqui saber por que a gente tem que racionalizar o denominador, mas nós vamos aprender as técnicas para racionalizar denominadores, tá bom? Nós vamos começar agora mesmo com um exemplo. Então, fique comigo aí até o final. Muito bem, a gente começa com um exemplo simples, 6 sobre raiz de 3. Por que eu tenho que racionalizar, o que é racionalizar nesse caso, o denominador? Nosso denominador é raiz de 3. 3 não tem raiz quadrada exata, a representação decimal de raiz quadrada de 3 é um número infinito, mas não é periódico, portanto, isso aqui é classificado como número irracional. Aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo falando sobre números reais, números irracionais, números racionais. Se você tiver dúvida no assunto, vale a pena assistir lá. Mas o fato é que o denominador não é um número racional, Então, a gente precisa fazer com que essa fração aqui, 6 sobre raiz de 3, passe a ter um denominador que seja racional. Como que a gente vai fazer isso? A técnica é de achar uma fração equivalente. Deixa eu explicar isso com calma. Uma das maneiras de achar uma fração equivalente a uma fração que a gente já tem é multiplicar tanto o numerador como o denominador por um mesmo valor. Porque se a gente multiplica por um mesmo número, o numerador e o denominador, é como se a gente estivesse multiplicando essa fração por 1. Por exemplo, se eu multiplico aqui, olha só, por 5, o numerador e o denominador, eu estou multiplicando essa fração por 5 quintos. E ficaria 6 vezes 5, 30, 5 sobre 5 raiz de 3. Isso é multiplicar por 1, porque 5 sobre 5 dá 1. Só que é multiplicar por 1 de uma maneira especial. Mas se eu multiplicar por 5, não vai adiantar nada. Aí, olha só, eu vou multiplicar por raiz de 3. Vamos entender por quê. Vou multiplicar por raiz de 3. Tanto o numerador como o denominador, a gente pode fazer isso, porque a gente está encontrando uma fração equivalente. Multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor, multiplicar por 1. E vamos lá, aqui a gente tem uma multiplicação de frações. Olha só, 6 vezes raiz de 3 dá 6. 6 raiz de 3, beleza, não mudou nada. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente vai usar aí uma propriedade dos radicais. É como se fosse raiz de 3 vezes 3. Então, produto de 2 radicais é o radical do produto. Bom, e agora? Fica assim, 6 raiz de 3 sobre, quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, raiz de 9. Até agora, ainda tem uma raiz aqui, né? Mas olha só, 9 tem raiz quadrada exata, que é 3. Então, isso é igual a 6 raiz de 3 sobre, quanto que é raiz quadrada de 9? 3. Pronto, o denominador já é um número racional, que é 3. Mas aqui dá para a gente simplificar, olha só. 6, a gente pode dividir por 3 dá 2 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso aqui ainda pode ser colocado como igual a 2 raiz de 3 sobre 1 ou simplesmente 2 raiz de 3. Então, o que a gente fez? Meu objetivo era eliminar o denominador irracional. Para isso, eu fiz uma técnica de deixá-lo racional. Como que eu fiz isso? Multipliquei tanto o numerador como o denominador da fração por esse denominador que estava aqui. Por que eu fiz isso? Quando eu multipliquei raiz de 3 por raiz de 3, deu raiz de 9, é o raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 9 é 3. Assim é como se a raiz sumisse. Beleza? A gente vai ver um outro exemplo agora. As coisas vão começar a ficar mais claras na medida em que você for prestando atenção na técnica que a gente está utilizando. Tá bom? Agora, a gente já tem um segundo exemplo. Eu já adiantei aqui, escrevi raiz de 5 sobre raiz de 21. Se observar bem, nem precisa observar muito bem. Olhando de maneira rápida, a gente já percebe que tanto o numerador como o denominador são números irracionais. Mas o meu objetivo aqui é tornar o denominador um número racional. Aqui, antes, o denominador era raiz de 3, certo? Para que esse denominador passasse a ser um número racional, eu utilizei uma técnica que foi multiplicar esse denominador por raiz de 3. Mas como eu tenho uma fração, eu preciso multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor para que eu encontre uma fração equivalente. No caso, como eu quero sumir com essa raiz de 21 aqui, eu vou multiplicar por raiz de 21. Por que eu vou fazer isso? Porque aí eu vou ter raiz de 21 ao quadrado e a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Não preciso nem fazer conta. Mas se eu multiplicar o denominador, eu preciso também multiplicar o numerador. Então, aqui a gente tem no numerador raiz de 5 vezes raiz de 21. E no denominador, a gente pode jogar isso tudo dentro de um radical. Ficaria raiz de 21 vezes 21. Aqui também a gente pode fazer isso no numerador, né? Então, fica a raiz quadrada de 5 vezes 21 sobre... Aqui, para eu não precisar ficar fazendo conta, eu vou colocar só assim, raiz quadrada de 21 ao quadrado. Em cima, está a raiz quadrada de 105. E o denominador? A raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado é o próprio número. No caso aqui, olha só, raiz quadrada de 9 não é raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o próprio 3. Então, a raiz quadrada de 21 ao quadrado é 21. Muito bem, acabou. 105 é um radical que não dá para simplificar. E aí, no denominador, a gente já tem 21. Então, está aí resolvido o nosso problema. Raiz de 5 sobre raiz de 21 é a mesma coisa que raiz de 105 sobre 21. Só que agora o denominador é um número racional. Beleza, agora eu tenho 2 sobre 7 raiz de 6. Para que o que é irracional aqui é raiz de 6, né? Se fosse 2 sétimos, a gente tinha uma fração com o denominador racional. Mas é 7 raiz de 6. Vou resolver esse exercício de duas maneiras diferentes. Porque até aqui, o que você já deve ter reparado? Que se o denominador é uma raiz quadrada, basta multiplicar numerador e denominador por essa mesma raiz. Aí ela vai ser eliminada. Mas, nesse caso aqui, eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Tem uma mais simples e uma que também funciona, mas não é tão simples assim. Primeiro, eu quero eliminar a raiz de 6. Então, vou multiplicar por raiz de 6, numerador e denominador. No numerador vai ficar 2 raiz de 6. E no denominador eu tenho 7 raiz de 6 vezes raiz de 6. Isso é como se fosse 7 vezes... Vamos fazer bem passo a passo. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Lá em cima não dá para fazer nada. Então, continua 2 raiz de 6. E aqui fica 7 raiz de 6 vezes 6. Eu estou fazendo mais devagar, mas com o tempo você pode fazer isso mais rápido, na medida em que você adquire prática. É só para ficar bem detalhado o que eu estou fazendo. Isso é igual a 2 raiz de 6 sobre 7. Aí, se eu quiser, eu posso fazer 6 vezes 6, que dá 36. E eu sei que a raiz de 36 é 6. Mas se for um número maior, e eu ficar acostumando a sempre fazer essa conta aqui, isso pode me dar um pouco de trabalho. Então, ao invés de fazer 6 vezes 6 por 36, eu vou colocar simplesmente 6². Para finalizar, o numerador a gente repete, 2 raiz de 6. E aqui vai ficar 7 vezes, olha só, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 6² é o próprio 6. 7 vezes 6, beleza? Olha só, o 2 e o 6 estão multiplicando. Eu posso simplificar isso aqui dividindo por 2, tanto o numerador como o denominador. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Opa, eu dividi por 2 e dá 3, não dá 2. Beleza. Quanto que fica, então? 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. 7 vezes 3, 21. Então, raiz de 6 sobre 21. A gente saiu daqui, parou aqui. Uma outra maneira da gente fazer isso, que também dá certo, é a gente pegar a nossa fração aqui, olha, 2 sobre 7 raiz de 6, e simplesmente multiplicar o numerador e o denominador por 7 raiz de 6. Nos exemplos anteriores, a gente fez isso, né? Vamos voltar aqui. Se o denominador era raiz de 21, a gente multiplicava por raiz de 21. O denominador era 3, a gente multiplicou por raiz... O denominador era raiz de 3, a gente multiplicou por raiz de 3. Aí, aqui, se você quiser, como o denominador... Deixa eu subir mais um pouquinho. Como o denominador é 7 raiz de 6, se você quiser multiplicar por 7 raiz de 6 também, vai dar certo, não vai dar errado, não. A gente tem que achar esse mesmo resultado aqui, vamos ver? Então, vezes 7 raiz de 6, e aqui embaixo, 7 raiz de 6 também. Como que vai ficar, então? 2 vezes 7, 14. 14 raiz de 6. E aqui vai ficar 7 vezes 7, 49. E eu já vou fazer de uma vez, tá? Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 ao quadrado. Portanto, fica 14 raiz de 6 sobre 49 vezes raiz de 6 ao quadrado. Raiz quadrada de 6 ao quadrado é o próprio 6. E aí? Está diferente, não está? Mas presta atenção. 14 e 49 são múltiplos de 7. Então, 14 dividido por 7 dá 2. 49 dividido por 7 dá 7. Mas, e o 2 e o 6? Dividem por 2. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. Pronto. 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. 7 vezes 3, 21. Então, tanto faz, tá? Aqui talvez dá um pouquinho mais de conta. Mas, das duas formas, eu vou deixar um exercício para você fazer. Então, agora eu vou deixar um exercício para você fazer. dar uma olhada nos exercícios, resolver. Depois é só olhar, clicar no link aqui e você pode assistir o vídeo para conferir suas respostas. E o exercício é esse aqui. Olha, eu já adiantei escrevendo. Racionalizar 3 sobre raiz de 8 e 36 sobre 5 raiz de 12. Racionalizar os denominadores, tá bom? O exercício é esse aqui, então, você pode fazer. Como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com o vídeo que tem a resolução desses exercícios que eu deixei para você. Tá legal? Você pode fazer os exercícios e depois conferir no vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Muito bem, se você gostou do vídeo, se foi útil para você, espero que tenha sido, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, com seus colegas na escola que estão estudando o mesmo assunto. Pode ser útil para eles, tá bom? Vou te pedir também para se inscrever em nosso canal, assim você fica por dentro de todas as atualizações e de todos os vídeos novos que são lançados aqui diariamente. E você também ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, basta procurar por Aula do Guto, a gente pode trocar uma ideia lá também, tá bom? Mas é isso, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!